Rafa, quando você entrava para dentro para dormir, era mais ou menos umas 8 horas da noite, aí eu escutava uma história de assombração e embora dormia. Aí eu ia contar uma história de assombração para nós lá, não tinha intrusão, né? Escuta aí, você lembra dessas histórias aí? Ah, lembro, eu lembro de muitas histórias. Ah, pode contar, que essas histórias são boas. História de capóra, né? É, capóra. Achava, ia ficar com medo. Mas aí, Pedro Malzarte também, não? Tinha, minha mãe contou muito histórias. Ela que contava? Contava. Pedro Malzarte é terrível mesmo, né? O bicho era atentado, né? É. A minha mãe conta de Pedro Malzarte, o senhor sabe que ele está no céu até o dia que é hoje, né? É? Ah, eu não estou sabendo, não. Não, fala assim que... Pela arte que ele fez, não sei se foi para o céu, não. Não, a morte tentou vir matar ele várias vezes e não conseguia, porque Deus mandava a morte. Falei, vai lá, mata o Pedro. Os que chegavam lá, ele enrolava a morte. Na última vez que ele foi para a morte, assim, olha, é o seguinte. Eu vou embora com você, mas faz, pelo amor de Deus, panha para mim um pouco da que eu fico para mim. Ele já tinha um pouquinho de poder, já de falar as coisas, e as coisas aconteceram, né? Aham. Mas ele era meio trambiqueiro também. Aí se que a morte fosse eu, não vou panhar a fico. Não, panha uns dois fiquinhos para fazer um docinho com mim. Aí depois sabe para levar. Quando a figueira, ela subiu na figueira, se que foi para a figueira, assim, trança nela. Se que a figueira trançou na morte. Quem diz a morte escapada lá? Pedro, solta aí, ó Pedro. Não, vou soltar você, você vai matar eu, ué. Não, não vou não, não vou não. Juro pra você que eu não mando. Aí se que sortou ela aqui, ó. Aí se que ela foi para Deus, falou, eu não volto, mas lá para mim. Aquele não. Não, Pedro, não. Aí se que São Pedro falou assim, não, vai lá, fala para ele vir. O que eu quero conversar com ele? São Pedro mandou ele lá. Manda o Chará vir aqui. Aí se que São Pedro, o Pedro Marazal, que chegou lá no céu, eu disse que... Pô, Chará, o que você quer comigo? Fale, Pedro, você tem que se entregar para a morte. Fale, não, de jeito nenhum. Mas já que eu estou aqui, deixa eu dar uma olhada no céu aí. Fale, de jeito nenhum, aqui você não entra não, mas um pouquinho só, Chará. Aí ele falou, não. Aqui você não entra, mas um pouquinho. Fale, então eu vou mostrar só um pouquinho. Isso que ele abriu a flecha da porta, assim, isso que o Pedro ouviu. Fale, assim, nós não estou vendo, diabos, mas um pouquinho aí. Isso que São Pedro abriu um pouquinho e pulou para dentro. Aí não podia sair, mas é isso que está lá. Aí é isso que deram para ele na tarefa, para ele contar trigo, né. Você fala, conta-se um monte de trigo. Lá no céu? Lá no céu, as que ficam contando, contando, contando. Quando ele está acabando de contar, as que vieram um pombinho, se patifa tudo e tem que contar uma mensagem de novo. Aí minha mãe fala, a história do especial é antigo. Ela fala assim, que o dia que acabar de contar o trigo, o mundo acaba. Fale, Deus me guardou o tomário que eu nunca ia conseguir contar. Olha que legal essa história, eu gostei dela. É, todo louco, né? Muito interessante essa. Essa aí eu nunca escutei, não. É, isso que está lá, ele está lá e fica contando um monte de trigo. O dia que ele conseguir contar e que a pomba não espatifar, acaba mesmo. Essa pomba é o Divino Espírito Santo, né? É, e eu castigo para ele, né? É, eu castigo para ele. Ele está lá, conta, 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 conta. Aí ele está quase conseguindo, né, vem, espatifar tudo. Muito joia. E isso que está vivo lá no céu. Mas o bicho é terrível. E tem muita história dele, né? O bicho é malandro. Opa. Isso que ele, você viu contar dele, ele chegou na casa do rei, o rei tinha umas fie arada bonita. Você já viu contar essa história? Já, mas pode contar, porque cada um conta diferente do outro, né? Aí isso que, ele ouviu as fie do rei, falou, mas que minha arada bonita. Isso que, ouviu na janta, o rei tinha mandado fazer fava na janta. Aí o rei falou, mas como é que é o nome do senhor? Aí eu sou conhecido por aqui fora por fava. Fala, então tá bom, o senhor é o fava, então é isso. E todo mundo jantou, comeu o fava, quando foi de noite, ele foi lá mexer com as moças lá. O bicho era malandro. As moças gritaram, pai, pai, o favo tá fazendo mar pra nós aqui. Come mais fava, come. O bicho era malandro lá. Essa não conhecia, não. Essa não, não. E o rei não imaginava, cara. Acharam que era fava mesmo, né? Claro, claro. E o rei não imaginava, cara. 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 E o rei não imaginava, cara.